A nossa convidada de hoje da sessão TV Atende é Bruna Marabita, ela é epidemiologista e nós conversamos com ela através de chamada de vídeo, ela que está em Campinas. Bruna, muito obrigado por estar fazendo esse bate-papo com a gente e mais do que nunca esse profissional de saúde está sendo essencial nessa pandemia do coronavírus, né? É verdade, eu que agradeço o convite, a participação, estou aqui para tentar esclarecer um pouco das dúvidas e colaborar aí com a população de Andradas. Hoje, no coronavírus, o pulmão é um dos principais órgãos afetados? Sim, com certeza. Desde o início, no ano passado, a gente percebeu essa tendência do coronavírus afetar a parte respiratória e um dos principais motivos de causar quadros mais graves, né? Que o pulmão, sendo um órgão vital, quando não funciona bem, a gente precisa de mecanismos que consigam substituir sua função temporariamente, até passar essa fase inflamatória que o vírus causa no organismo como um todo e também na parte pulmonar, para que o paciente volte a se sentir bem e respirar de uma forma tranquila. As pessoas que têm problemas respiratórios tentam um cuidado ainda maior e isso pode se agravar essa situação? Perfeito. Existem várias doenças crônicas, né, que já são comorbidades, que podem fazer com que o quadro seja, assim, mais grave. E existem várias delas, mas as doenças pulmonares em si, como asma ou doentes que fumam e têm o pulmão já mais frágil, podem fazer com que, na ocasião da infecção pelo coronavírus, a parte respiratória seja um pouco mais afetada, fazendo com que o quadro seja um pouco mais grave. Então, esses pacientes têm que ter aí um cuidado, sim, um pouquinho maior. Quando existe um comprometimento muito grande no pulmão, essa pessoa consegue recuperar, consegue ter uma vida depois, quando vence o Covid? Olha, esse é um ponto muito importante. A gente tem dado bastante atenção a essa fase que a gente chama de pós-Covid, né? Então, muita gente passa, sim, pela infecção, às vezes até um quadro mais grave, mas que consegue se recuperar, mas depois daquela quarentena, né, que a gente chama aquela fase aguda dos 14 dias, ainda ficam alguns sintomas. Então, a respiração pode não ser a mesma, o paciente ainda sente que o fôlego não está legal, e aí vale a pena essa avaliação especializada para a gente ver possíveis sequelas, que infelizmente o vírus acaba deixando em alguns pacientes. Então, essa é uma atenção especial que a gente tem feito para buscar se existe alguma alteração que a gente ainda possa ajudar um pouquinho mais na fase posterior à infecção. Você citou os fumantes. Os fumantes têm que ter um cuidado ainda maior? Sim, sem dúvida. O cigarro, ele é um fator de risco para várias doenças, não só as respiratórias, mas no coronavírus, agora, né, a gente está falando disso especialmente, a gente já percebeu estudando que os pacientes que fumam têm uma tendência a ter um quadro mais grave. Então, claro que cessar o tabagismo vai ser sempre o primeiro alerta, e esses pacientes têm que ter cuidados especiais, evitar aglomeração, usar máscara, de preferência com tecido grosso, ou então até duas máscaras, que foi também um estudo mais recente que mostrou que tem uma eficácia maior, vacinar, se possível, quando entrar na fase dos grupos da vacinação, e tomar todas as precauções de higiene. Bruna, a questão da ventilação mecânica, a pessoa saiu da UTI, ela pode ficar dependente do oxigênio ainda? Sim. Nos casos que são realmente mais graves, que necessitam da ventilação mecânica, quando a gente consegue tirar o paciente do ventilador para voltar a respirar sozinho, às vezes o pulmão ainda não está completamente recuperado. E aí nessa fase, em alguns pacientes, pode haver uma dependência transitória, ou mesmo persistente, definitiva, do oxigênio suplementar. Seria aquele oxigênio extra, né? Além do oxigênio que a gente respira no ar, a gente tem que suplementar um pouquinho mais, isso pode acontecer. Hoje, o que você vem notando, que vem ficando de sequela no pulmão de pacientes, nesse pós-COVID? A gente tem visto, graças a Deus, uma minoria dos pacientes com sequelas mais graves, né? A sequela mais grave, do ponto de vista pulmonar, é o que a gente chama de fibrose pulmonar. Então, é como se o pulmão endurecesse, e isso dificultasse a troca gasosa, que é a principal função desse órgão. E aí, nos casos mais graves, geraria essa dependência do oxigênio suplementar. Então, essa é a nossa principal atenção em relação às sequelas pulmonares. A pessoa se recuperou do COVID, ela tem que fazer uma avaliação, ver se ficou sequela, como ela está, com que período? A gente, como ainda é uma doença nova, existem vários protocolos sendo estudados de quando é a melhor hora, como é a melhor forma de fazer essa avaliação, mas a gente acaba recomendando para que todo paciente que teve COVID procure um especialista em pulmão, né, que seria o pneumologista, para fazer uma avaliação global e verificar se houve alguma cicatriz, alguma sequela ou alguma perda de função que mereça algum tratamento específico. Essa primeira avaliação pode ser feita no primeiro mês após a infecção aguda. Então, passou aqueles 15 dias de quarentena, passou mais 15 dias de uma recuperação, que ainda, às vezes, é um pouco lenta, aí seria o momento de procurar ajuda. Aquele cansaço, aquela falta de ar, é normal? Nessa fase pós-COVID, a gente tem visto que muitos pacientes ainda ficam com esse cansaço, o fôlego um pouco mais curto, e a tendência é que isso vá melhorando gradativamente. Mas, às vezes, a gente vê que pode demorar 3, 6 meses para a gente falar, nossa, voltei a ser o que eu era antes. E, nessa fase toda, merece um cuidado, merecem exames que podem ajudar, se for necessário, algum tratamento mais específico. E a gente está pretendendo acompanhar os pacientes pós-COVID por pelo menos 2 anos. Então, a gente ainda não sabe, né, no futuro, o que pode ser que aconteça depois dessa infecção. Então, um acompanhamento de rotina, um segmento, é muito importante nessa fase. Bruna, a gente está num período aí de mudança de estação, o tempo daquela virada, aquela esfriada, isso também necessita de uma atenção especial para problemas respiratórios nesse período do ano, né? Sim, com certeza. Essa fase é sempre um pouco mais crítica para quem tem doenças respiratórias, e por isso mesmo é quando a gente pega a vacinação da gripe. Então, eu vou aproveitar esse momento para dizer que a vacinação pelo SUS começa agora, então, hoje é o primeiro dia da vacinação contra a influenza, que é o vírus da gripe, e é muito necessário a população estar coberta, justamente para a gente não ter uma sobreposição de doenças, né? A gente já está passando por essa pandemia tão difícil do coronavírus, e agora, no inverno, a gente sabe que aumenta a circulação de outros vírus respiratórios. Então, onde a gente tem a possibilidade de fazer a cobertura vacinal, que é uma das principais formas de conter essas doenças infecciosas, a gente não pode abrir mão. Então, quem está lá na fase, no grupo, que está abrindo a vacina, vai atrás, se cadastra quando tem que se cadastrar, e vamos tentar proteger a gente e proteger os outros. Bruno, eu queria agradecer muito a sua participação, as suas informações, espero conversar com você outras vezes sobre outros assuntos ligados à sua área, que o pessoal tem muita dúvida aqui na nossa região. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para poder ajudar vocês, espero acrescentar bastante aí para a população de Andradas, e eu fico à disposição para qualquer dúvida e qualquer contato que alguém queira fazer comigo também. Conversamos hoje na Sessão TV Atente com a epidemiologista Bruna Manabita. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí